Se você parar pra pensar, a sinceridade não é nada comum na publicidade, principalmente no marketing de hoje em dia. Mas houve um tempo em que as empresas eram mais ousadas e apostavam sim em comerciais pra lá de sincerões e são essas pérolas maravilhosas que vamos relembrar no vídeo de hoje. Este é o novo GR300. Quer dizer, novo Numas, né? Que é só mudar a cor. Aliás, que corzinha, hein? Bom, mas se você precisa do micro-ondas, leva o GR300. Ou leva qualquer um, porque pra mim tanto faz. Que eu detesto comida de micro-ondas. Já se inventou esquentar uma pizza no forno de micro-ondas? Ela fica assim, ó. Dura. Molhada. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que não perde o vídeo novo do canal, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo desse vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Começando por essa propaganda de 1992 do Banespa, que além de criativa, deu uma aula de como fazer uma campanha de marketing com sinceridade pra ninguém botar defeito. Chato é aquele cara que tá com tosse e ao invés de ir ao médico vai ao cilindro. Ou então aquele que você pergunta, como é que vai? E ele resolve te explicar. Agora a chata, mais chata mesmo, é a cobrança especial Banespa. Dona Renata, manda pagar isso bem cedo amanhã, por favor. Cobrança especial Banespa. A mais rigorosa nos prazos, a mais ágil e, se for preciso, a mais chata do Brasil. Cala a boca, tu é muito chato! Já esse comercial ousado do Omo decidiu entrevistar uma pessoa comum, sem roteiro ou atuação. O resultado foi um comercial sincerão pra caramba, do jeito que o povo gosta. A senhora usa Omo? Não, não, não. Não uso Omo, não. Nunca usei, nem vou usar. Omo é muito caro. Olha, eu vou pelo preço, sabe? Normalmente eu prefiro a oferta. Quando eu chego no mercado, aquele que tem oferta é aquele que eu gosto de comprar, né? Porque tá bem difícil, né, pra você competir com a vida, né? Então, minha senhora, leve esse embalagem de Omo e faça o teste. Vou ter que pagar? Não. A cedade eu até levo, mas eu sei que não vai adiantar nada. Olha, mas sinceridade, O negócio funcionou as mil maravilhas, menina. Rendeu uma coisa que realmente eu não esperava. Leve esse embalagem de Omo e faça o teste. Vou ter que pagar? Quanto pelo jornal, hein? Nada, é de graça. Não, é muito caro. Parecia que seria um comercial padrão. Não fosse o final Honesto Que Só. Até logo, obrigado. Até amanhã. Obrigado. É, começamos bem, Oscar. Eu não disse que ia dar certo. Você tava aí? Cheio de dúvida. Mas fui eu que liguei pra eles. Mas fui eu que te convenci. É, tá. Olha só. Olha só. Vida nova. Tique de restaurante. Não é tudo que você pode fazer pelo seu restaurante. Mas já é um bom começo. Vocês aceitam o tique de refeição? Agora um comercial da Móbio, que mistura ousadia e franqueza. Encosto de banco em pelúcia pink. Toca-fita de bandeja. Cachorrinho para retrovisor. Câmbio com bola de siri. Mãozinha que dá tchau. Se alguma dessas coisas for o que você acha mais importante no seu carro, por favor, não compra o nosso óleo. Móbio. Sangue novo pro seu carro. Ou pelo menos, não deixe ninguém ficar sabendo. Obrigado. Na verdade, essa propaganda fez tanto sucesso que virou uma série de comerciais sincerões, todos apresentados pelo saudoso Neville Jorge. Parar em cima da faixa de pedestres. Andar pelo acostamento. Passar sinal fechado. Grudar na traseira do carro da frente. Parar em fila dupla. Fechar cruzamento. Obrigar todos que estão por perto a ouvir o que toca no rádio do seu carro. Se você é uma dessas pessoas, por favor, não compra o nosso óleo. Móbio. Sangue novo pro seu carro. Não é nada pessoal. Apenas uma questão de imagem. Fechar cruzamento. No amarelo. Pra avançar mais dois metros, fecha o cruzamento. Agora um comercial bem sério e impactante do SBT, que usou da sinceridade pra chamar a atenção do povo. Uma em cada quatro pessoas desenvolve algum tipo de câncer. O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer existe para prevenir este mal. E precisa de você agora. Tomara que você nunca precise de nós. Olha, tomara mesmo, viu? Já a Brastemp apostou no deboche e simplesmente ironizou todo e qualquer brasileiro que não tem uma máquina deles. Nova Brastemp Clean. Tomara que você não tenha acabado de ganhar outra. Melhor do que nada. E naquela época era assim. As marcas podiam deitar e rolar na hora de criar as propagandas mais pitorescas possíveis. Antigamente a hora do banho aqui em casa era o inferno. Às vezes a água esquentava demais. Às vezes a água esfriava demais. Quando não era isso, era a resistência do chuveiro que queimava. Aí o meu marido resolveu colocar aquecedor cardal no banheiro. E nunca mais tivemos problemas. Querido, a água do banho está no pão. E em matéria de aquecimento, o meu marido é ultra exigente. Vai aquecer assim lá no inferno. Aquecedores cardal esquentam com amor. Eu não aguento mais suportar. Calor do satanã. E como poderia ser imparcial e singelo, um comercial com o Dersi Gonçalves, que fez aqui o que sabia fazer como ninguém. E esculhambar geral. A Copasa trata as águas de Minas há mais de 40 anos. Por isso quem vai testar nossa água hoje é alguém muito experiente. Dersi Gonçalves. Prova essa água, Dersi. Que delícia. Isso é muito bom para a saúde. Agora prova essa outra. Deus me livre, eu já conheço. Isso é uma... Água tratada não cai do céu. Água da Copasa. É saúde e desenvolvimento. Só ela é assim. A gente fica sem água sete dias. Sem água para nada, nem para lavar nada. Porque mulher todo dia tem que lavar a Mary Jane. E aí não tem condição, gente. Aguenta aí, Mary Jane! E para fechar o assunto Sinceridade, essa campanha da Kaiser, que abordou o assunto de uma forma bem inusitada. Estava pensando, o que os homens poderiam ser mais... Sinceros. Amor, eu estou indo lá no banheiro, mas é só para olhar aquela loira ali no balcão. A Ju está vindo para cá, amor. Aquela deusa? Nossa! Você não acha que você está comendo demais, não? Hã? Na paliazinha, não. Que escritório, meu amor. Estou tomando uma Kaiser com a galera. Gata, gata você não é. Mas para mim, está ótimo, viu? Melhor não. Kaiser, sempre gostosa. Beba com moderação. É, realmente. Mas e para você, qual foi o comercial mais sincerão que rolou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, manda para todo mundo, esparrama a palavra noventista. Lembrando que para se tornar noventista é facinho. É só inscrever-se no canal e aí você se torna um noventista raiz e não perde os vídeos, cara. Que rolam sempre de segunda a sexta, sempre às oito e meia da noite. Eu vou deixar que lado mais vídeos de comerciais maravilhosos dos anos 80 e 90, para você clicar e continuar maratonando. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Noite aqui e foi! Valeu!